Na tristeza ou na alegria, uma união que nem o tempo é capaz de apagar. A nova série do Jornal da Record vai mostrar o poder da família. Num centro de recuperação de jovens infratores, a falta do apoio da família pode fazer toda a diferença. Jovens de 15, 16, 17 anos. Não estão a caminho da universidade ou do primeiro emprego. Seguem em busca de recuperação. Você era bem pequeno, né? Você lembra a idade que você tinha? Uns 11, 12 anos. Infância comprometida numa rotina arriscada. Já tomei diversos tiros na minha reta. Já teve polícia que pegou e tentou me matar. As estatísticas mostram que cresceu o número de menores envolvidos com a criminalidade. Entre 2013 e 2014, um aumento de 10% em todo o país. Quase 24 mil infrações cometidas por jovens entre 12 e 17 anos. O último levantamento feito pela Fundação Casa, instituição responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas e reabilitação de jovens infratores em São Paulo, mostra que a grande maioria dos adolescentes que se envolvem em crimes enfrenta problemas graves dentro de casa. Eram meninos muito marcados pelo abandono familiar, especialmente do abandono paterno. E como psicologicamente o pai representa a figura de autoridade, certamente essa questão tem a ver com a manifestação deles ou a entrada deles no mundo do crime também. Nem sempre tem a ver com dinheiro, com renda e presentes caros. Pais separados, ausentes, filhos do descaso ou do parentesco com todo tipo de violência. Ao longo do trabalho na Fundação, a gente foi percebendo jovens que tinham praticado crimes sexuais, crimes que tinham um envolvimento de violência sexual, eram jovens que já tinham tido no passado, tinham sido vítimas de violências sexuais também no passado. Repetiram o modelo, né? Repetiram o modelo que receberam. Nossa equipe tem autorização para registrar a rotina em uma das maiores unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo. O Complexo de Vila Maria, que hoje abriga quase 500 jovens, mas que no passado já teve quase o dobro de internos. Até 2005, mais de 80% dos menores e jovens infratores do Estado de São Paulo ficavam em unidades como essa daqui, o que acabava contribuindo para o grande número de rebeliões. Só em 2003 foram mais de 80. Nessa parte aqui, a gente vai visitar quatro unidades. Duas são de réus primários e duas unidades de meninos já reincidentes. É uma questão de segurança, a revista, ela é rigorosa. Isso acontece com todas as poucas pessoas que entram aqui, que não fazem parte da equipe. É pouco comum também uma equipe de TV entrar numa unidade como essa por uma questão de segurança, tanto para quem está entrando, quanto para os menores também. A partir daqui, a gente já está entrando numa aula, que são dos meninos e dos jovens infratores, que são já reincidentes, né? Que já passaram por aqui outras vezes. Segundo o que eles estavam explicando, né? Aqui a gente tem os muros bem altos, uma segurança reforçada, mas é a mesma que é usada nas outras unidades também, com um padrão de segurança que já é implantado aqui na Fundação Casa. Depois de passar por vários portões, encontramos jovens como esse garoto, que vamos chamar de Lucas. Aos 18 anos, já passou por quatro internações. Por o fato de não ter uma estrutura familiar, a única opção era ir para a vida louca. A semelhança entre eles vai bem além da idade, do tipo de infração, do uniforme azulado. Renato cumpre medida por tráfico. Pelas unidades da Fundação, você passou quantas vezes? Sete. Pelo mesmo motivo? Mesmo motivo. Há poucos meses, descobriu que a mãe, que servia de alento nos dias de visita, também tinha sido presa. Quando você ficou sabendo que a sua mãe foi presa, qual foi o sentimento que você teve? Ah, chorei, né, senhora? Normal, quem não chora? Quem vai falar pra mim que não chora? Senti muito, né? Mas fazer o quê? Foi a vida que ela escolheu também? Nunca imaginei. Só depois que eu já estava aqui dentro, depois de uns três, quatro meses, que aí quando ela foi presa eu fiquei sabendo. Você ficou decepcionado com ela? Fiquei. Mãe presa e sem pai. Eu nunca tive vontade de conhecer ele. Um pai que abandona o filho, ele não é merecedor de ser pai nem de um filho nem de nenhum outro. Nesse centro a gente está com três jovens que estão em abrigo desde os oito anos de idade. A família é presa, assim, a família tem uma residência e tudo mais, mas não quer... Sabe do menino. Não quer mais atender o menino. Além dos muros altos e segurança reforçada, a reabilitação exige um exército com muitas frentes. Novas unidades foram construídas no interior e no litoral para aproximar os jovens das famílias. A chamada descentralização tem ajudado a reduzir o número de fugas, rebeliões e reincidências. Tentativa para ensinar um caminho novo, reaprender letras, refazer laços. Para superar as lembranças e se livrar do fantasma, das recaídas, Renato investiu na escola. Eu aprendi diversas coisas. Estudar mesmo, não sabia nem falar para a senhora, nem ler direito eu não sabia, já aprendi. E nas aulas de capoeira, onde alcançou tanta habilidade que ganhou o status de mestre. Cumpriu a medida e, por hora, valeu a pena. Pela sétima vez, depois de um ano e três meses, vai ganhar a liberdade. Vou procurar distrair minha mente, para não estar voltando com a mesma vida que eu estava antes. Com o pai desaparecido, a mãe presa, Renato não poderia sair se não fosse a solidariedade da tia, que acolheu o sobrinho. É a família que agora ele vai contar. A confeiteira Margarete não se intimida com os antecedentes. Está cheia de esperança e planos para essa nova chance. É trabalhar, estudar, né? E ser alguém na vida, né? Ser um homem de bem. E não é noite que a mãe dele foi presa, ser alguém que virou a mãe, né, Margarete? É a despedida dos educadores, os últimos conselhos do lado de cá. Ele pode chegar, ser um professor, ele pode. Sorridente, amparado pela confiança da tia, pela sétima vez, segue Renato rumo ao cumprimento da medida mais desafiadora de todas. A vida aqui fora, com tantas escolhas, sem portões, é a pena da liberdade.